Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 17 de março, estamos próximos de celebrar o dia de São José, padroeiro da Igreja Universal. Eu queria hoje, depois de ter passado toda essa manhã, lá no Seminário Bom Pastor, com os nossos seis seminaristas do Propedêutico, eu gostaria de convidar a todos, como já fiz no outro dia, para rezarmos pelas vocações, por todas as vocações da Igreja. Pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, matrimoniais, e também pela vocação de todos os cristãos, das cristãs, dos leigos e leigas na Igreja. O trabalho de cada um, o ministério de cada um, de cada uma, é tudo aquilo que cada um de nós, pelo nosso batismo, podemos fazer em favor da nossa Igreja, mas também em favor da sociedade. Nós somos chamados a sermos luz, a sermos sal da terra. Cada um de nós, tendo os pés no chão, sabendo ler a realidade, o tempo presente, iluminar essa realidade com a luz da Palavra de Deus, com o magistério da Igreja, com o ensinamento da Igreja, com os ensinamentos tão profundos e tão claros do Papa Francisco, que tem ajudado o mundo todo, com a sua liderança, com a sua coragem, com a sua profecia, a dar passos significativos. Então, nesse dia de hoje em que eu visitei o seminário, eu gostaria de convidar a todos para rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas de maneira muito especial, de onde surgem os padres, de onde surgem as religiosas, os religiosos, se não das nossas comunidades. Então, é muito importante cada cristão, cada cristã, cada comunidade cristã, rezar pelas vocações. Todas as comunidades, quando se encontram, sobretudo no domingo, no dia do Senhor, precisam elevar a sua prece a Deus e rezar pelas vocações, porque as vocações surgem das nossas famílias, das nossas comunidades. Então, aproximando-se o dia de São José, que é padroeiro da Igreja Universal, nós queremos pedir a intercessão dele por todas as vocações da Igreja. Pelos nossos seminaristas, nós temos aqui no seminário propedeutico, seis seminaristas, sendo que três são da Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais, e três são nossos aqui da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Então, rezemos por eles, rezemos também pelos nossos seminaristas, que estudam em Vitória, rezemos por todas as vocações da Igreja. Eu gostaria de convidá-los, de convidá-las, a rezarem comigo com uma oração vocacional muito bonita, que foi composta pelo Santo Padre São Paulo VI, que foi aquele Papa que assumiu o Vaticano II, com a morte do Papa João XXIII, e que levou a termo o Conselho Vaticano II, e depois começou a colocar em execução aquilo que o Vaticano II decidiu. Então, com o Papa Paulo VI, com São Paulo VI, nós queremos rezar. Ó Jesus, bom pastor, suscita em todas as comunidades paroquiais, sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, leigos consagrados e missionários, segundo as necessidades do mundo inteiro, que amas e queres salvar. Assiste os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. Guia os passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamado e se preparam para as ordens sagradas ou para a profissão dos conselhos evangélicos. Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos e chama-os para te seguir. Confiamos esses grandes interesses do teu coração à poderosa intercessão de Maria, mãe e modelo de todas as vocações, na certeza de que o Pai ouvirá aquilo que tu mesmo nos mandaste pedir. Amém. São José, padroeiro da Igreja Universal, rogai por nós. Maria, mãe de todas as vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.